É muito curioso porque a hemoterapia no mundo, que é uma especialidade médica que cuida da transfusão de sangue, da doação da transfusão de sangue, viveu uma grande crise nos anos 80 com o surgimento, com o aparecimento do vírus Aids, do HIV. E aí, nessa época, antes de haver teste, que começou a ser feito em 86, era quase uma roleta russa para você tomar sangue. Então, ficou na consciência, no imaginário coletivo, a sensação de que o sangue está ligado à transmissão de Aids e é o grande receio de transmissão do HIV, e é o grande receio das pessoas que tomam sangue à transmissão de vírus. E depois se viu que o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B, o HTLV, uma série de outros vírus, são também transmissíveis pela transfusão. Então, ficou isso no imaginário coletivo e, eu diria, até no imaginário dos profissionais de saúde. E, na verdade, hoje o sangue é absolutamente seguro do ponto de vista de transmissão de vírus. Existe risco zero? A gente pode assegurar que um sangue não vai transmitir vírus? Não, a gente não pode assegurar. Existe um risco, é mínimo, em qualquer lugar do mundo. Porém, o sangue, desse ponto de vista, é muito, muito seguro. O que mata os pacientes hoje, as grandes complicações ligadas à transfusão, na verdade, hoje, são relacionadas à transfusão de sangue errado. Sangue errado para o paciente errado. Sangue que, por exemplo, do tipo A, que vai para o paciente que é do tipo O, pode ser uma incompatibilidade grave, que pode matar o paciente ou que pode dar uma reação transfusional muito grave. Então, esse é o grande problema. É isso que mata as pessoas hoje. Essa é a complicação da transfusão que mais mata no mundo inteiro. E não é só no Brasil, é em todo o mundo. É um problema. E hoje, todos os olhos e todas as baterias dos especialistas estão voltadas para minorar, para reduzir esse tipo de complicação que é, isso é o pior, absolutamente prevenível, porque era causada sempre por erros humanos. E uma outra grande complicação é, também muito negligenciada, é a transmissão de bactérias. Não há teste para a transmissão de bactérias no sangue. A gente sabe que o sangue pode conter bactérias, as bactérias podem causar reações graves. Entretanto, não é obrigatório no Brasil, não é obrigatório em muitos países do mundo, a realização de testes no sangue doado, para verificar se aquele sangue tem ou não, contém ou não contém bactérias. Então, a transmissão de bactérias é um outro risco, bastante presente e bastante forte das transfusões de sangue. Não é o maior. O maior, sobretudo em termos de reações graves, é a transfusão de sangue incompatível, causada sempre por erro humano. O engajamento à direção de um hospital de unidade de saúde, aqui o Hemorrio é um hemocentro, então a direção do Hemorrio já trabalha só com isso, mas no hospital geral, onde está a imensa maioria dos serviços de hemoterapia, o diretor tem muitas preocupações. Mas essa não é uma preocupação menor. A transmissão de sangue incompatível, a prevenção dos erros ligados à transfusão, das reações associadas à transfusão, não é uma tarefa menor, não é uma tarefa que possa ser esquecida, então isso faz, sim, parte do trabalho da direção médica. Mas, é preciso olhar a realidade, é muito negligenciado, é muito deixado com as pessoas do Banco de Sangue, com os técnicos, há poucos especialistas, os médicos não estão presentes o tempo inteiro, não há médico 24 horas em nenhum Banco de Sangue brasileiro, então isso fica, é uma atribuição dos técnicos. Qual o papel da direção? A direção tem que se engajar, tem que verificar quais são os procedimentos que estão sendo feitos, o que pode ser feito para melhorar a segurança, e vou dar um exemplo aqui, onde é que acontecem os erros de transfusões incompatíveis? Acontece em qualquer lugar, mas onde mais acontece? No centro cirúrgico. Porque você tem 5, 6, 8, 10 salas, pacientes que estão colocados artificialmente em coma, no respirador, que não fala, pacientes que os médicos nem viram antes, nunca, ou viram ligeiramente, os anestesistas também mal tiveram contato com o paciente, ou não tiveram, não tem família para dizer, não, não, esse sangue é A, mas o meu sangue é O, mas o meu paciente é do grupo B, esse sangue é AB, mas o meu paciente é A, e tem uma geladeira única, onde são guardados todos os sangues que vêm para aquelas várias cirurgias simultâneas. Então, ali o risco é muito grande, e é sim papel de direção, é papel do serviço de hemoterapia, é papel do chefe do centro cirúrgico implantar medidas para garantir a segurança do sangue, especialmente no centro cirúrgico, não só, mas especialmente no centro cirúrgico. O uso racional do sangue é uma prática muito importante, ela já vem na ordem do dia há muito tempo. O uso racional do sangue é uma frase bonita, mas que precisa se traduzir em medidas práticas, que de fato a gente não transfunda quem não precise e transfunda quem precise com o produto certo, na hora certa. Então, fonte limitada de um lado, demanda maior do outro lado. Então, é preciso fazer alguma coisa, e uma dessas coisas é o uso racional do sangue, ou seja, melhorar a indicação e a utilização do sangue. Não utilizar sangue sem necessidade, sangue sem indicação, sangue baseado em fórmula, meu paciente é um comatóxico de 30, eu tenho que transfundir, porque o livro diz que é 30, não é assim, cada paciente é um paciente. Os americanos lançaram há uns 4 anos um programa chamado Patient Blood Management, manejo do sangue a ser transfundido nos pacientes. Nada mais é do que uma outra palavra para o uso racional de sangue. Então, hoje passou a ser uma prioridade nacional o sistema de sangue dos Estados Unidos e de muitos outros países do mundo. Em 4 anos, o consumo de sangue se reduziu em 15%. É preciso reduzir, porque vai aumentar a demanda, já está aumentando, a pirâmide etária no Brasil, está mudando, teremos uma população de idosos em 2030 e teremos poucos doadores. Então, é preciso não desperdiçar o sangue. Um dos mecanismos mais importantes em definir o uso racional do sangue são os chamados comitês transfusionais. São comitês multidisciplinares que fazem parte o médico hemoterapeuta, o cirurgião, o anestesista, um clínico, o intensivista, enfermeiros, e que vão definir, vão pactuar o uso racional do sangue para cada hospital. Porque é muito fácil você, aqui na sua cadeira, dizer olha, não está indicado transfundir esse sangue, não quero que transfunda. Do outro lado, o anestesista ou o cirurgião falam, mas se não transfundir, não operam. Então, para uma maneira de evitar o impasse, de estudar em detalhe a situação de cada hospital, daquele grupo de pacientes que são tratados naquele lugar, é levar as questões todas para o comitê transfusional e o comitê decide, é um comitê multidisciplinar, cada pessoa tem um voto e, no fim, define um protocolo único para aquele hospital. É claro que tudo em medicina vai haver exceções, mas ao menos você tem um marcabouço de indicações bem estabelecidas por todos os parceiros envolvidos com aquilo. O ato de instalar uma transfusão de sangue é um ato muito importante. Se isso for mal feito, se isso for feito de forma negligente, se isso for feito sem cuidados, isso aumenta muito a chance de reação transfusional e aumenta muito a possibilidade de erros, de transfusões de sangues incompatíveis, de sangues errados, de sangue sem indicação. Então, essa é uma etapa fundamental. infelizmente, muito deixada de lado por boa parte do serviço, que bota uma pessoa sem nenhuma experiência, por exemplo, para colher a amostra. Colher a amostra pode não parecer, mas é o primeiro passo da transfusão e começa aí uma transfusão segura. A transfusão segura começa na indicação, é claro, mas continua e é muito importante a coleta da amostra. Uma coleta da amostra. Tem duas pessoas na enfermaria, as duas se chamam, por exemplo, Maria. a chance de eu colher o sangue errado, a Maria errada, que vai desencadear toda uma seleção do sangue errado e uma transfusão errada e morte, pode acontecer morte, e acontece, é fundamental que se evite. Então, é muito importante que tenham procedimentos bem estabelecidos, com pessoas treinadas. Não pode dar, para quem nunca colheu um sangue para transfusão, você pode dar essa tarefa para essas pessoas. Então, tem pessoas treinadas dentro de protocolos bem estabelecidos para que não se cometam erros e que já se comece ali uma transfusão de sangue segura. Então, a instalação do sangue começa na coleta da amostra e na identificação da amostra. Também é outro ponto muito importante, tem que estar identificado, preferencialmente, com código de barra. Mas é possível ter boas identificações sem código de barra, não é ideal, mas nome, legível, data, hora, prontuária do paciente, tudo isso é muito importante para assegurar rastreabilidade, a segurança e evitar os erros. Depois disso, obviamente, tem o manuseio da amostra no laboratório. Não é aí que acontece a maior parte dos erros. uma parte dos erros acontece na fase chamada pré-analítica, coleta da amostra e na fase da escolha do sangue e da transfusão do sangue, que é a mesma coisa. Boa parte dos presbios brasileiros tem enfermarias de 4, 5, 6, 8, 10 leitos. Então, a chance de você estar sobrecarregado, de você fazer uma transfusão errada, não verificar a identidade do paciente, paciente que não tem pulseira, paciente que não tem outros mecanismos de identificação, ideal é pulseira e mais alguma coisa que assegure a identificação do paciente, identificação positiva. a chance de cometer erros é muito grande. essas duas pontas, a coleta da amostra e a identificação da amostra e a identificação do paciente e a transfusão no paciente correto são pontos fundamentais e, eu diria, são pontos fracos na cadeia do sangue no Brasil. Nós temos muito que melhorar aqui. Não é só aqui. Países como o Canadá, como a França, que são os países mais avançados em termos de hemovigilância, que é o sistema de identificação e tratamento das reações transfusionais e prevenção das reações, já identificaram que eles erram muito nisso e já mudaram, inclusive, o foco deles, assim como nos Estados Unidos. O foco da hemoterapia não é mais o hemocentro, onde se doa sangue, onde se colhe sangue, onde se testa o sangue. Os testes são muito seguros. O sangue hoje, do ponto de vista da testagem, é muito seguro, pode melhorar, tudo pode melhorar, mas não é aí que está o problema. O problema está nos hospitais. Então, o foco está se deslocando dos hemocentros, de quem faz a hemoterapia dos hemocentros para os hospitais. Ali é que estão os problemas e ali é que os pacientes morrem por causa de uma hemoterapia, digamos, não muito bem feita. Legenda Adriana Zanotto